Música Oi gente, aqui é a EBS, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de parkour E... nossa série de parkour, qual é o nome da nossa série de parkour? É Viagem Pelo Tempo, galera, e eu estou aqui com o Matheus Fala aí pessoal, por vezes aqui é o Matheus Sim galera, então no último episódio nós terminamos ali a era do Egito Da era do Egito, entramos aqui na era grega E basicamente nós temos uma era por episódio, sim, curti pra caramba isso Então vamos lá Matheus Bora, bora Vamos ver se a gente acertou qual era que é Vai, pisa no botãozinho Era da Grécia, claro que é a era da Grécia Acertamos, bingo Bingo, olha ali a pirâmide do Egito Caraca, o que que tem aqui? Tchau Egito, vamos lá Oh, já pega, agora eu sou um deus grego Você é um deus grego? Lógico, olha aqui ó Deuses gregos? Ó Ah, é Anubis Lembrei, é Anubis o nome daquele lá do último episódio Lembrei agora Ah, o Anubis O deus Anubis, óbvio Então vamos começar Matheus Esse cara é do mal É do mal? Não sei Não faço ideia, cara Não sei muito dessas coisas de deuses, galera Nunca foi muito boa Eu só sei que agora a gente tá olhando pra um Papai Noel ali Oi, Papai Noel Ô, pera aí Esse pulo aqui é complicado, mano Só a Bibi que consegue É, só a Bibi que consegue de primeira, né Ô A Bibi tá mal viciada Fica tentando parkour aí Por que que eu me matei, velho? Eu tenho demência? Pera Tem que pular aqui Caraca, eu tô uma bosta Calma Ó, Matheus Aprenda com a mãe Aprenda com a mãe Oi, Deus Bibi, eu tô muito ruim Me ajuda Ô Ô Ah, velho Eu caí de novo Ô Que raiva Ô Você conseguiu da outra vez Agora você não consegue Ô Nossa, eu tô horrível no parkour, gente Gente É o seguinte 10 mais 10 é 20 Não vai 10 mais 10 é 20 Obrigada, Matheus Sério Não saberia Ô Beleza Vamos lá, galera Aqui É nóis, galera Sai Sai Não tô Ó Que eu te derrubo também Derruba nada que eu já fui, ó Vazei na frente Ah, eu caí no último Não Dá TP Pinóia Pinóia? Uhum Nossa, 3 anos pro moleque dar TP em mim É porque eu tava escrevendo seu nome Vai, Matheus Pra quê? Pra que escrever seu nome, velho? É só apertar M e botar capsulota Eu sei, só que eu tô... A gente caiu, Matheus Porque você não sabe dar TP Eu tava dando TP Tô zoando Vamos lá, ok? Tem mil TPs, você que caiu Ó, ó Sua poroca Ó como se passa de primeira agora, hein, galera Respirando Vamos Vai, ô moça da academia É, galera Comecei a fazer academia Vou ficar marumba Uhum Pelo amor Vocês vão ver Vou ficar bonitona, velho Eu fico Magrinha Sensacional Vamos lá Você erra? Óbvio, né? Óbvio, né? Eu já descumpri alguma promessa? Sim Óbvio, mano Você falou desse negócio aí um ano já atrás É verdade Faz muito tempo que eu tô lançando o Projeto Kéfera Mas tá osso, galera Tá osso Tá osso mesmo Você tá... Ah, velho Que pulo chato Uh Ah lá Aê Boa Olha essa menina, velho Olha essa menina, velho Ah, não É o estado de sacanagem que eu andei pra trás, né? Agora eu vou passar de primeira só de raiva Só de raiva Eu vou passar de primeira agora, ó Ó Ó Ó Ó, de prima, ó De... Ah, não Meu Deus Eu não consigo nem correr no bagulho Calma Eu não consigo pular no bagulho, velho Ó Ó Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que pulo... Não Agora eu vou passar sozinho Porque eu sou fera Vamos lá Calma, Matheus Ó Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, mano Calma, vamos lá Ó Que buenas Ó Ó Ó Ó Ó Droga Calma, calma, Matheus Eu caí no último pulo, você acredita? Não Agora eu aprendi já como funciona Vamos lá Mano, eu tô com muita raiva desse pulo, juro Juro, velho Que raiva E é muito grande isso daqui, galera Calma aí, ó Ó É o seguinte, Matheus Vamos dar um corte Vamos dar um corte Vamos dar um corte aqui enquanto eu subo Tá complicado Aqui, galera Pronto Dá TP, Matheus Ó Dei Ah, dei TP aqui na cerca Boa Boa Você tá aqui? Cheguei Então vamos, vamos Que agora a gente passa Agora a gente passa Ó, Matheus Não, não, não Eu não tava esperando esse tapinha Ow Fuck Tapinha sapeca Pronto Você é muito sapequinha Vamos lá Meu Deus Que bagulho louco Calma Ô Nossa, sem apertar o shift é osso, hein Sem apertar o shift é impossível Não dá, velho Não tem como, juro Vamos lá Ai, que raiva, mano Eu odeio a Grécia Mentira Começa a falar Nossa, me odeia a Grécia Eu não sei o que Tô brincando, galera Vamos lá Calma, Matheus A gente tem outras chances Ó, calma Boa Boa Ah, velho Meu carinha não tá pulando Não Matheus Eu vou me tacar de um prédio Não faz isso Calma, vamos lá Ó Eu vou Passar agora Calma Eu tô com bastante raiva FBS caiu Eu estou com bastante raiva Isso, garoto Ó Ó Ó Ó É o passinho do faraó Tchau, tchau, tchau Ó Ó Eu fui Ó É o passinho do faraó Eu fui abrir a porta e tá aqui a poção Você é um jeito Você viu isso? Eu vi, galera Pior buíce do Minecraft Foi isso que ele fez agora Eu passei tão bonito aqui o parkour Tipo que nem eu fiz agora? Ô, bitch Get all the way Pera, Matheus Pera A gente tem que ir pra onde agora? Pra escada Pra escada Nossa Nossa Hashtag checkpoint, Matheus Hashtag deixando o Matheus pra trás Hashtag não adiantou nada porque eu morri Hashtag Matheus tô usando cheat Não tô usando cheat Por que eu tô usando cheat? Ó Bibi Você passou? Óbvio, né Ah, não Achei que eu ia cair Aí eu nem continuei, tá ligado? Eu desisti Calma aí Checkpoint Boa, garoto Olha essa mina Eu vou alcançar a Bibi Porque eu sou mito É Ah, Bibi Nossa Eu renasci e fui pra... Ah, não Não Você me derrubou Nossa, que filha da mãe, velho Eu vou te matar agora Ó Não Derrubei Toma Odeio você, Matheus Odeio você Não, você começou Nem vem É, a Bibi Nossa, eu achei que eu ia passar tudo de prima Mas não deu muito certo Não, prima Ó, ó, ó Ó Agora sem brincadeirinhas, Matheus Ó Ah, não Ah, essa mina é muito boa Ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Eu passo toda essa parte de bloco vermelho de prima Que nem fiz agora Ó, ó, ó Ó, ó, caindo de novo Ih Não, ali eu não passo de prima, né, parceiro? Aqui eu passo de devagarzinho, ó Devagarzinho 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 Ah, mas esse pulo aqui não vai Calma, Matheus O senhor é livre também Tá, não vou chorar, Matheus Lembre sempre disso Ó Vamos lá Meu A Grécia A Grécia é muito difícil Sim Imagina os gregos como viviam Ô, será que Qual é o troco? Mano, eu tô bem puto com aquele pulo Não, não fica Ele é legal Não é legal, não Passei Ah, não De novo Eu vou deixar o checkpoint ali em cima, galera Calma Tem que pular nessa escada? Tem que Não, é Exatamente Eu acho que não dá Dá sim, eu já pulei Ali, ó O problema é daqui pra lá Que eu vou dar aquele spawn pointzinho maroto Boa Calma Ô Nossa, consegui Boa Boa Não Ai, meu Deus Ah, você me bateu Eu virei Boa Boa Eu virei sua burroquinha Boa Boa, boa Boa Cheguei Não Viu Esse sparkure é complicado Eu morri do último pulo, Matheus Juro, velho Percebi Ah, não Não, esse pulo aqui Não tinha como errar, Matheus Pelo amor, né Ah, eu erro mesmo Esse daqui eu errei Ah, não Calma, galera Vai Boa, broca Ah, não Ah, que rabo Sério, eu tô pegando rabo Boroquinha Você tá ruim igual eu Não, você já nasceu, Cui, né Eu, no caso Eu tô ruim nesse momento Sai da minha frente, Matheus Ah, não Me atrapalha Não Olha o Matheus chorando, galera Calma Nossa, velho Vamos lá Ô Ô Ô Ô Ô Ô Mano Ó Agora É agora É agora É agora Ô Passei 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 Passei, Matheus Vai Ah, velho Eu não consigo Eu tô muito Viramente Viramente Eu sou um Boroca, mano Sim, galera Se a gente pisar aqui Provavelmente a gente vai pro próximo Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê as suas favoritas Se inscreve no canal Muito importante Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E fiquem ligados Que já já sai o próximo episódio Da nossa querida série De viagem Pelo tempo E é isso aí Um beijinho pra vocês E Valeu